Policiais civis lá de Jaguapitã apreenderam 7 quilos de maconha e apreenderam esse rapaz aí, que é o Alexandre Moreno dos Santos Limeira, 19 anos de idade. 7 quilos de maconha, 1,8 kg de crack. Isso aí dá pra fazer umas 3 mil pedras de crack, mais ou menos. Ah, é, Vandrão? Mais, né? É o penuge, não é o penuge? É o penuge, é o penuge. Parece ser o penuge. É verdade. Alexandre Moreno dos Santos Limeira, 19 anos, né? E isso, inclusive, na sequência de trabalhos da Polícia Civil lá de Jaguapitã, quando acabaram prendendo o rapaz acusado de assassinato.